Música Na última segunda-feira foi inaugurado o novo prédio do patrimônio da UFSC. O departamento de gestão patrimonial é responsável por todos os bens permanentes da universidade, exceto os da HU. O prédio tem 1.800 metros quadrados e vem para substituir os três galpões que já não tinham mais espaço para guardar os equipamentos. Estamos entregando hoje esse belo prédio do nosso patrimônio e com isso nós estamos finalmente melhorando as condições que teremos a partir de agora para que possamos cuidar cada vez melhor da gestão patrimonial. Era uma demanda antiga, que tivéssemos um espaço mais adequado, onde pudéssemos receber o material, onde as pessoas pudessem ter melhores condições de trabalho e finalmente estamos conseguindo isso. O setor do patrimônio da UFSC conta com 20 funcionários e esperava desde 2007 a conclusão da obra. Com esse prédio que a gente ganha, na verdade, são as condições ideais para o trabalho da equipe, dos colaboradores do DGP e vai ter com certeza reflexo em toda a universidade. É um trabalho bem executado, um trabalho bem gerenciado, bem administrado e esse vai ser o nosso grande ganho. Música 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 Música